E olha, tão esperada a chuva chegou em Presidente Prudente depois de quase dois meses sem uma gota, meu amigo. A chuva na tarde de domingo veio acompanhada, como nós estamos vendo, de muito vento, viu? Os telespectadores mandaram aí para o nosso SBT interior, nosso amigo Sinormar mandou para a gente mostrando como que foi esse finzinho de tarde lá em Prudente, uma chuva forte, forte mesmo, com muito vento. Segundo o climatologista Wagner Camarini, as rajadas chegaram a 70 km por hora. E segundo os bombeiros em Prudente, nenhum registro de estragos. Já em Mirante do Paranapanema, a força do vento derrubou uma árvore, essa aí que nós estamos vendo, viu? Que atingiu a frente desta casa, mas por sorte ninguém ficou ferido. Hoje pela manhã a prefeitura fez a limpeza do local. No noroeste paulista, a chuva acabou com uma estiagem aí de mais de dois meses. Em Castilho, uma árvore caiu em uma rua do centro da cidade. As equipes dos bombeiros trabalharam ali durante mais de uma hora para poder cortar os galhos e retirar os fios da rede elétrica. Ninguém ficou ferido. Em Penápolis, a chuva veio acompanhada também de vento forte, assim como em Prudente. De acordo com os bombeiros, a fiação elétrica de um poste pegou fogo, mas a situação foi controlada rapidamente.